Programa não recomendado para menores de 10 anos. Alô você, bom dia, bom dia meu querido país, bom dia Nordeste, bom dia Ceará, bom dia Fortaleza. Começa agora o programa Ferreira Aragão Nacional para um Brasil de audiência TV Diário, a TV do Nordeste. Faça com a gente o programa por esses telefones que estão na tela para você mandar aquele alô, mandar aquele abraço, anunciar, reclamar, opinar, participar das enquetes, botar sua boca no trombone, encontrar um desaparecido, mandar sua selfie, mandar texto, mandar áudio, faça o programa com a gente. Mas atenção, no começo do programa, eu quero mostrar para vocês o mala que está agindo no bairro da Parquelândia. São várias ruas que já reclamaram desse mala que sai procurando, olha que tem uma porta encostada. É o ladrão da porta encostada, ele sai empurrando. Onde tem uma porta aberta, ele entra e faz o roubo. Veja aí nas imagens o que aconteceu na rua Dom Manuel de Medeiros, lá na Parquelândia. Ele empurra a porta, entra, sai, dá uma olhadinha, vê, cuba o movimento, como se fala no popular, dá uma olhadinha, dá uma espiada, pega a bicicleta, vai que vai-se embora. Então esse ladrão que o pessoal está denunciando, olho aberto, olho vivo, porque ele está arrepiando as casas ali no parque, na Parquelândia, na rua da Parquelândia, nas ruas da Parquelândia, no bairro da Parquelândia, que é um bairro populoso, de várias ruas, e ele está atacando em quase todas as ruas da Parquelândia. Olho vivo em cima desse malandro! 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 Olho vivo em cima desse malandro!